Atenção, atenção! Está chegando ao Brasil uma novidade que virou mania no mundo inteiro! Tazomania! Agora, em saudade do Selma Chips, você encontra um taso para colecionar e jogar! É muito fácil! Atire! Vire! Ganhe! São 80 tasos diferentes! Junte novos céus e entre para a Tazomania! Se vocês gostaram desse comercial antigo, deixe um like e compartilhe com seus amigos! Se você não for inscrito, deixe seu like e obrigado por assistirem! Tchau!